Oi, amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, o próximo vídeo vai ser uma intro. Eu resolvi fazer uma intro a partir desse próximo vídeo, né? É uma forma de agradecer a Deus a tantas bênçãos, né? E graças que eu tenho alcançado aqui na plataforma, né? E na vida. Então, assim, coisas do tipo não tão boas que aconteceram, mas eu alcancei a vitória, né? E coisas ótimas, por exemplo, 600 inscritos, né? Então, assim, não é todo dia que você consegue uma marca assim. Então, muito feliz. Daí, eu falei, eu vou fazer, a maneira de eu agradecer é colocando uma intro agora em todos os vídeos, né? Aí eu vou colocar lá, é, agradecendo a Deus, louvando a Deus, por isso. Então, toda vez que você, que eu postar um vídeo, vai ter essa introdução lá, né? Que é a minha gratidão a ele, né? Por ter trazido vocês, tanta gente, né? Aqui pra esse humilde canal, que eu nem tinha intenção de que ele ficasse assim, tão grandioso, né? Nem pensava. Era uma coisa assim, uma brincadeira, uma curiosidade, feita com muita timidez, que eu acho que acontece com todo mundo. E comigo não foi diferente. Então, é uma boa maneira de agradecer, eu acho, né? Toda vez vai ter aquela frase lá. Então, pra mim, é maravilhoso. E agradecer a vocês por tá comigo aqui, né? Alguns vêm apenas pra, apenas não. Alguns vêm porque precisam de inscritos, outros vêm porque gostam do conteúdo e vêm os vídeos, comentam. Então, eu vou lá também, a gente fica nessa troca, né? De fidelidade. Outros apenas quer inscrição. Ótimo. Eu troco inscrição. Maravilha. Então, cada um tem o seu propósito, o seu objetivo. Começou o forró aqui. É isso. Então, vamos pra intro. Espero que vocês gostem, tá bom? E eu espero inspiração aí pra fazer bastante coisa, né? Continuar aí nessa estrada, que agora eu gosto. Agora eu acho bem legal, assim, então, tudo que acontece na minha cabeça, assim, alguma coisa que eu vou fazer, eu falo, deixa eu fazer o vídeo pro pessoal ver. Então, é sempre, são coisas reais, não é nada preparado pra, pro YouTube. É coisa mesmo que eu vou fazer e que eu vou usar. Então, é coisa da minha rotina mesmo. Aproveitem, né? É bem rapidinho, mas só um aviso, né? Pra não, o pessoal não estranhar. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.